Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vídeo simples e popular aqui do nosso querido sertão nordestino, nós estamos aqui no sítio Poço do Bezerro, estou aqui hoje mais o meu amigo seu Manuelzinho, convidado especial para estar com a gente, para fazer uma visita aqui para Cícero e Maria, seu Manuelzinho, prazer imenso estar mais o senhor aqui hoje, para você também, estou muito satisfeito, muito tranquilo, graças a Deus com sua presença aqui, você e sua filha, Luana. É isso aí, então pessoal, seu Manuelzinho não perde tempo, também já plantou alguma coisa, né? Já plantei milho, plantou milho, né? Plantei no baxi, o molhado está até bom, molhado que dá para nascer, se Deus ajudar lá, que chova logo, que o dia do tempo está com uma quente, vai chover logo. Eita, que maravilha! Então pessoal, olha, nós estamos chegando aqui na casa de Cícero e Maria, ele nem sabe da novidade. Deixa eu virar para cá, para nós mostrar aqui esse serrote bonito. Deixa eu ler aqui bem baixinho, ó. Pessoal, eu estou vindo aqui com alegria e satisfação, passei na casa do seu anelzinho, para ele vir comigo. Recebemos uma doação no valor de mil reais, da nossa amiga Jessiel Trajano. Ela mora em São Paulo, é pernambucana. Diz, estou mandando para você comprar uma feira para levar para o casal Cícero e Maria. E disse, duzentos reais é para você, para as despesas dos combustíveis, despesas do carro. Muito obrigado. Então gente, eu comprei oitocentos reais de feira, né? Coisas do dia a dia, para Cícero e Maria, né? Já vamos aproveitando, pedindo para você deixar um super like, interagindo e ajudando o canal, né? E vamos fazer a entrega, porque o sol está muito quente, né, Senhor Manuel? Vamos lá falar com o Cícero e com a Maria e nós vamos entregar e bater aquele papo legal. Então, a partir de agora, nós estamos juntos em mais uma missão. Eu vou pedir para a Luana botar o carro ali lá na frente da casa, pertinho da moto, né? E eu vou pegar a máquina com ela aqui, né? E nós vamos abrir a carroceria e entregar a mercadoria para poder. Nós cumprir a nossa missão, não é isso aí, Senhor Manuel? É, é verdade. Eita, Senhor Manuelzinho, setenta e nove anos de idade. Setenta e nove anos, graças a Deus. Comprei isso aí no dia quinze de setembro. Pois é. Graças a Deus. Sempre trabalhando todos os dias? Na luta, todos os dias, está cheio, graças a Deus. Isso mesmo. Quem espera por Deus não cansa. Acaba, tem que lutar, batalhar até o dia que Deus promete. É verdade. Então, é isso aí, meus amigos e minhas amigas, Senhor Manuelzinho e todos que estão com a gente aqui. É uma honra estar aqui, nesse ano de 2024, para ver o meu amigo Cícero, para ver a Maria. Eu nunca mais vi o Cícero, estou até com saudade dele já, né? E quando a gente chegou aqui, gente, alguns tempos atrás, tem aproximadamente um ano e pouco, né? Quando eu cheguei aqui, eles estavam morando numa casinha de tal. E agora, pela graça de Deus, eles estão morando nesta casa, nesta linda casa, né? Isso, e para nós, é uma honra. Vamos entrar para cá, Senhor Manuelzinho? Não. Soltar muito o quê? Feliz ano novo para vocês. Sim, senhor também. E um grande vida e felicidade. E senhor também. E aí, senhor? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Estou enrompendo, meu amigo. Feliz ano novo para vocês. Para você também, meu irmão. Seu pai acabou de passar numa garupa de uma moto com as máquinas de plantar feijão. E o trator já subiu, eu digo que foi ele. Já vai com o trator. Vai tombar. É, ele vai tombar. Ou aquele filho de nen, daquele que... O trator. Antônio, o ar. É, nunca tive visto aquele trator por aqui. Que ele... Eu não sei como é que eu vou plantar esse ano. Talvez ano novo, Antônio. Para você também, Maria. Todos do canal. Que Deus te abençoe, minha irmã, viu? Então, amigo Cícero, popularmente filhinho. Aquele é conhecido por filhinho. Por que você não sabe que se vai plantar? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a tombação. É? Eu até pensando no feijão que mandaram, né? Porque lá tem que estar tombado, né? Mas quanto é a hora de tombação? É quando, senhor? É bem 150. 250, uma hora, né? Você é seu cunhado dele tomba, né? O trator dele está bom? Tá, o tratorzinho dele está bom. Aí a gente só planta se a terra lá estiver tombada, né? Com certeza. Me diga uma coisa. E sua terra que você quer plantar? Quantas horas leva? Rapaz, eu queria plantar menos de uma das tarefas. Duas tarefas? Não leva nem uma hora. É meia hora só. Aí vai dependendo do cabo, né? É, cadê o abraço do reforço? Ô, rapaz. Estou fazendo o novo, meu irmão. Seu tombeu. Deus te abençoe. Olha. Pode mandar o trator tombar a sua terra e bota na minha conta. Quem paga sou eu. O canal Mamoeiro. Eu pensei que ia ser o menos umas seis tarefas. É porque a gente está se concentrando. É só duas tarefas? É só duas, dá para resolver. Duas tarefas? Então, gente, é o quê? É 40 minutos. Vai dar cem conto só. É. Pode mandar tombar. Eu vou mandar ele tombar, viu? Porque o tratorzinho é bom e impreciso, né? Muito bem. Tudo bom? Tudo bom. E a outra coisa, eu tenho um presente para você. Eu tenho um presente lá em casa para você. Tem? Tenho. Adivinha o quê? Adivinha o quê? Eu comprei o ano passado, mas eu não consegui aprender a trabalhar com ela. Eu sei o que é. O quê? Uma máquina. Uma máquina de plantar. De plantar. Isso, mas eu só vou lhe entregar no dia que for plantar a sua roça, que eu quero estar lá. Viu? Tá bom? É certo. Pronto, está resolvido o problema. Manda tombar a terra e pode deixar aqui. Quem paga sou eu. E o canal Mamoeiro, né? Né, seu Manoel? É verdade. Tudo bem? Tudo bom. Tá bem? Vamos entrar um pouquinho que o sol está muito quente mesmo, viu? O sol é quente. E a pintura ardente. Eita, tá vendo aí, gente? Que maravilha. Então, gente, Deus abençoe a todos. É porque nós nunca mais se vimos, não é, Pat? Mas o amigo Cício tem o nosso apoio, né, seu Manoel? É verdade. Vamos pra cá. Eita. Fez um... Fiz um gatãozinho aqui. Fez um gatão? Porque o marido foi que lá embaixo estava caindo. Ó, cara. Deixa eu ver. Até que eu fazia esse gatãozinho de baixo, velho. Vamos olhar. Ficou bacana, velho. Ficou bacana. Ficou cá? Ficou bem. Deixa eu ver. Mas, menino, ficou bom. Ficou cozinhão aqui, ó. Que coisa boa. Vem pra cá, Lola. Bem feito. É, filho. É. Ali estava caindo, ó. Com a chuva que deu, já estava rindo pra lá, né? Mole demais. Pois é, meu irmão. Aí aqui eu fiz o fogão lá. Tu vou fazer um fogãozinho. Pois é. Meus amigos e minhas amigas que nos assistem, muito obrigado pela audiência. Se um amigo está assistindo esse canal pela primeira vez, ou pela segunda, e ainda não viu esse casal aqui nos vídeos, ainda não viu o seu manelzinho, pode pesquisar. Pode pesquisar, sim. Vamos iniciar a construção da casa de Cícero e Maria. É, o andamento da casa de Cícero e Maria, que você vai ver, toda essa casa onde ele morava era na casa de Taipa, e a gente veio aqui conhecer ele, e conhecer a sua vida, e a gente, eles não receberam muito bem, a gente fez um vídeo com ele, e esse vídeo rodou o mundo todo, e a gente recebeu o apoio e fiz, e a gente construiu essa casa aqui pra essa família. Graças a Deus, né? E chegou algumas coisas pra ele, chegou também presente, né? Quase coisa. Até a geladeira, né? A geladeira eu já tinha comprado. A geladeira você já tinha? Já. Já. Nós comprando depois. Foi mesmo, tá certo. Chegou a mesa com cadeira e o fogão. Desculpa, gente, ó, desculpa. É porque eu tô... Porque houve a geladeira de Pipa, deixa eu ver. Pra que foi que chegou outra geladeira outro tempo? Alguém recebeu uma geladeira e eu me confundi aqui. Pipa recebeu... Ah, foi Zé e Dona Nesmo que recebeu a geladeira naquela época, aí eu tava confundindo, né? Mas é muita coisa. É. E também, quem quiser conhecer um pouco da história de Seu Manelzinho, criador de ovelha, agricultor, eu sempre faço vídeo com ele. É, é, é maravilhoso. É meu amigo, meu parceiro, estava bem à vontade, eu digo, Seu Manelzinho, vamos comigo e vamos. Eu digo, nós voltamos já. Eita. Ah, você imagina porque que a gente tá aqui? É porque eles se lembraram de nós, hein? É. Você falou com Dora hoje? Não. Não, ainda não. Então, Dora não contou pra vocês. Tá certo. Não sabe. Eu vou te falar. Não deu pra ouvir eu falando ali não, no início, não? Eu vim falando... Vista camisa. É porque tu tava vindo pra fazer a gravação. Então, nesse dia tão especial, janeiro de 2024, terra molhada, né? Seu Manelzinho já plantou. Seu... O Cícero também vai plantar, né? É. Então, Cícero, pode estar tranquilo que a gente... Estamos aqui pra lhe apoiar na sua roça, tá bom? É. Se for pra tombar a terra hoje, pode mandar tombar, viu? O dinheiro já tá pronto aqui. Tá bem com dois anos que eu tenho plantado uma roça, porque eu não tinha... Se quiser plantar uma até maiorzinha, pode plantar. Pode mandar tombar, viu? Uma hora de trator, mais ou menos. Três tarefas, né? É. Pode mandar que quem acerta sou eu, viu? Tá bom. Tá bom? Que seja Zé, seja quem for, que eu acerto, tá bom? E uma máquina que eu comprei ano passado, cento e cinquenta e tantos reais, eu tô com ela lá, dei umas coisadas assim, mas não dá certo. A bicha é pequena. Só se botasse um adaptador pra ela ficar bem alta, eu não vou trabalhar assim, ó. Não dá certo. Então é o seguinte, aquela máquina já tem dono. E a altura dela é mais ou menos essa mesmo, né? É. Não, é normal, é aquela máquina normal, é aquela boa. Então você já tem uma máquina de plantar zero quilômetro. Oh, rapaz. Tá bom? Mas não entrega, só entrega no dia da plantação da sua roça, que eu quero estar lá também pra nós filmar, né, Maria? E eu quero é plantar lá, porque a chuva já tá vindo e o cabelo não pode perder. O moiado. O moiado. É, não pode não. Eu e o pai, né, o pai plantou na primeira chuva e foi o primeiro que tirou o feijão. Muito bem. Mas porque a chuva também foi, mas não. Graças a Deus, já plantei no baixo. Ah, essa manézinha é os primeiros que... Essa manézinha eu não pertei, não. Eu quero também mandar um abraço pro nosso amigo Jefferson, de Branca. Eu aqui conversando com vocês e ele botou a cabeça lá na porta. Mostra lá a casa do Jefferson. Também foi uma benção de Deus, né? Foi. A obra na vida dessa família aí, tá certo? Então que Deus abençoe eles e eu agora quero dizer pra Maria. Ah, Maria, eu estava mexendo no WhatsApp, assim, vai, aquela correria, você sabe que é muitas mensagens chegando. Recebi um WhatsApp de uma amiga, a amiga Gessiela Trajano. Ela que é pernambucana, mora em São Paulo. Os pais delas assistem ao programa de uma amiga Gessiela Trajano, os pais delas estão, nesse momento, ligadinho na audiência do Sertão Manoeiro. Quero mandar um abraço ao nosso amigo, seu Zé Paixão e dona Marli, em Lagoa do Ouro, Pernambuco. Lagoa do Ouro, é, no Agreste Pernambucano. Lagoa do Ouro, ela tem aproximadamente, chegando aí, a 14 mil habitantes. Tem 13 mil e um pouquinho, né? Então, abraçando a todos. Então, mandaram, fizeram um PIX, é, no valor de mil reais. Esse PIX chegou na nossa conta, e aí ela disse, olha Antônio, eu estou mandando para você fazer umas compras aí pra Cício e Maria, você tira 200 reais para o combustível, para as despesas suas, e 800 é pra comprar, né, de mantimento pra Cício e Maria, né? Então, vocês vão entrar o ano novo com a casa farta. Então, a gente foi no mercado, a gente comprou de tudo, viu? Inclusive, ela também pediu pra comprar champanhe, eu comprei duas garrafas de champanhe pra vocês. Que pena que eu não vou poder tomar com vocês, que está quente, né? Mas, vai ficar aí tudo, tudo é de vocês, tá bom? De feijão, óleo, bolacha, macarrão, mistura, mistura, a gente tá aqui, é carne, é frango, essas coisas, mas chama de mistura. A gente comprou carne de boi, frango, linguiça e diversas coisas, né? Temperos também, né? Tá aí, as caixas, tudo que tem na caminhoneta ali é seu. Eu vou entregar logo, porque, assim... Tem que ter o feijão também, como eu não tenho feijão lá, velho não, não? Feijão de plantar? Sim. Não tenho não, cabra velho, me deram uns feijão aí, eu não vou mentir pra você, eu fiz uma coisa que eu acabei comendo. Aí eu ganhei uma garrafa de seu Manelzinho, ganhei uma garrafa de seu Manelzinho, de feijão Bastião. É, o Bastião mesmo, entendeu? Eu acho que eu ainda tenho essa garrafa lá, eu vou plantar na minha roça. É bom, o Bastião é bom ali. E ganhei uma garrafa também de seu João Davi do Riacho Verde, plantei uma parte dela ontem, certo? E o feijão de Arrancai, plantar lá no baixo? Vou plantar lá no feijão Badajó, que veio da Bahia. Não, ali dá um, 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 lá na barriguda, não dá. Não dá nada, não, aquele terreno da barriguda não dá o Badajó não, é terreno de areia. É. Viu? Quem é que eu bati lá de vocês lá? Não, ali pra nós, não? Mas você queria plantar o Bastião, era? É. Teu pai não tem não, seu Zé? Tem não. Eu comprei um saco a seu Zé, ano passado, velho. Mas eu vim todo, hein? Foi, eu comi um saco de feijão todo, hein? Seu Manelzinho, o senhor não teria aí quatro quilos de feijão pra me vender, de feijão Bastião? Pra eu dar pro Cício plantar? Porque os feijões marricados não prestam, né, Manelzinho? Zônio, eu tenho o feijão Bastião, só que ele é, tem uma mistura. Os feijão, que esse ano, o ano passado, os feijão teve um inseto que estragou muito. Os feijão tem um bocado de caroço que tem que tirar fora. Mas, eu lhe arrumo. Agora, pra plantar tem que escolher. É, né? Você, você, eu vou ajeitar pra você. Quatro quilos dá, não é? Porque vai ser... Aí você, tira aqueles caroços que foram estragados, que eu separei, no feijão, separei um pouco pra plantar. Tira naqueles caroços estragados, né? Você faz o seguinte, ele tá arrumando os quatro quilos, aí eu vou lá em Salgueiro, lá no mercado público tem um homem que vende. É umas espécies dos feijões. Então, se ele tiver o bastião, eu compro, se não tiver outro águia do ranjado, certo? Você arrumando essa parte que o seu manezinho já é, aí você planta e bota um marco aqui, ó. Aqui é o bastião. Se não tiver o... Se não tiver o... Não, mas tem o bastião, né? Aí completa os outros, né? Completa. Tá bom? Então é isso, vamos pegar lá a feira? Vamos? Vamos. Bora lá. Eita, Maria. Não tava falando, não, nós nunca mais tínhamos vindo aqui. Ia, era. Sempre quem vem mais é Cida, né? É Cida. Cida é quem vem mais aqui. Pois é. Mas tudo sempre vem vindo, né? É, não. A gente recebe tudo de... Quer dizer, a correria é grande. É, não é? Tá certo. O Marito também vai ajudar na roça lá, quando estiver trabalhando, limpando, limpando. Não, não, não. Não, não ajuda aí lá. É bom, pelo menos, e olha aí fazer o almoço, né? Vamos lá pegar a encomenda ou o presente de vocês? Eita, gente, o sol tá aí quente mesmo, hein? Tá quente. Vamos por aqui, por aqui. Por aqui tem saída, não tem? Não tem saída, não tem? Tem cozinha aqui nesse fogão, Marinho? Não cozinha não, por enquanto. Deixa lá fazer. É bom, Marinho. Mas, rapaz, gente, daqui já saiu tanta comida boa. Eu mesmo não saí muito aqui, não era não, Marinho? Era. Eu sentava aqui, ó. Não, hein, Luan, eu tava aqui, Luan. Não, eu sentava aqui e comia a comida mais deliciosa. Eu tô mudando aqui, ó. Vem daqui. Eita, que maravilha. Então, eu tô feliz que Deus mudou a vida desse povo. Tá bem melhor, né? Tá bem melhor. Vamos lá pegar, descarregar as coisas. Eu quero deixar o seu Manelzinho em casa aqui. Seu Manelzinho é o seguinte. Sabe o que ele a gente sai de casa pra roça? Ele não diz nem quando vai. Qual é a roça que vai. Né, seu Manel? É, é verdade. É verdade. Aí, seu Manelzinho é o seguinte, ele... Às vezes eu chego lá. Aí, Donauzinho, seu Manelzinho... Olha, ele saiu, não disse quando foi, não sei em quando. E agora, eu cheguei lá. E ele também... O seu não avisei lá, não? Quer dizer, mas eu... Não avisei, não. É assim mesmo. Pronto, olha, pessoal, agora eu vou abrir a tampa da caminhoneta aqui. A tampa do Abrobão. Mais uma vez... É. O Abrobão, né? Mais uma vez nós estamos nessa missão. Tô feliz, tô alegre. E vou fazer essa entrega. É que não tá feliz, né? É verdade. É assim mesmo. É a vida. Eu vou abrir aqui porque já descobre tudo. Tudo que tem aqui é de vocês. É com alegria e satisfação que a gente faz essa entrega. Vamos abrir aqui direitinho. Isso, mas tá pegando fogo. Tá pegando fogo e é moleque. Tá pegando fogo o bagar inteiro. Vamos dar uma pausazinha. Nós voltamos agora e vamos organizar aqui essa tampa aqui. É com alegria e satisfação que a gente está aqui mais uma vez. É o Cícero e Maria com o nosso amigo também, seu Manelzinho, que é meu convidado especial. Então, gente, nesse início de ano a gente sabe que não é fácil para ninguém porque a gente tem quanto se apagar, as coisas difíceis. Mas o mês de janeiro, pessoal, é um mês que judeia muito a pessoa, né? Principalmente na parte de alimentação, né? A gente sofre muito no mês de janeiro aqui nessa região, porque é o tempo que chega chuva e a gente vai plantar, vai trabalhar. E a gente tem um apetite danado no mês de janeiro, né, seu Manel? É verdade. Nós que somos da roça, que somos agricultores, nós já passamos por isso. Então, Cícero e Maria, gente, eles entram um mês aqui com a casa farta. Graças a Deus, primeiramente, e a nossa amiga seguidora que mandou essa quantia para vocês aí, né? Essa compra no valor de R$ 800,00. Então, vamos oficializar aqui a entrega. Cícero e Maria, é com alegria e satisfação que eu te entrego essa feira, essa grande feira, no valor de R$ 800,00. Mas, quem nos mandou, eu vou repetir mais uma vez, Gessiele Trajando, lá de São Paulo, capital. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E um feliz ano novo para ela e para a família toda. Que Deus abençoe. Nunca é de faltar pão de cada dia na casa dela, para a família, né? É verdade. Então, vamos ajudar o Cícero a carregar as coisas para dentro de casa. Agora, aqui tem de tudo, viu? Tem carne, tem frango, carne de boi, tem linguiça, tem tudo aqui, viu? E aqui, ó, aqui tem de um tudo. Macarrão, arroz, óleo, são diversos, né? Uma das maiores compras que a gente fez foi essa, né? E estamos felizes, tá bom? Então, é de vocês. Pode pegar, pode levar para dentro. Tá bom? Vamos abraçando o povo do Brasil e uma boa parte do mundo, dizendo que estamos felizes. Então, por que é que nós estamos mostrando? Porque nós se sentem felizes fazendo esse trabalho, tá bom, pessoal? Então, que chegue mais ajuda para quem precisa, que nós estamos prontos para entregar. Seu Manelzinho, você vai levar a parte mais maneira, que é essa pipó. Tá vendo? Você é o irmão de Cícero, leva aqui essa parte aqui. Tem bolo, tem tudo. O repórter também vai... O repórter também vai... O repórter também vai... O repórter também vai levando de um em um para ajudar. É... Eita que maravilha! Eu peço também aos amigos e amigas, por favor, não esqueçam... Aperta o dedo, deixa o joinha, apoiando nós, apoiando o trabalho da gente. Olha... Os trementinhos esticidas dentro do carro também. É... Não vai vir em não, Cícero. Vai... Eu vim até roufinhos, lá não já tá o barro. Vim passando, né? Vim passando. Vai ficar da menina lá. Vai, mano. Seria o mar a cabeça. Vai, André. Cinco. Então, meus amigos e amigas, a gente... Vamos sair daqui mais feliz. Agora a gente tá falando com mais calma, porque nós já estamos na sonda. Lá no sol, a gente tá muito quente, né? Então, pessoal, eu quero dizer pra vocês que a amiga Maria, ela é doente, não tá recebendo salário, não tá recebendo nenhum benefício. E se isso é Maria, eu pergunto, como é que estavam as coisas? Como é que tá a situação de vocês hoje? A gente sempre recebe uma ajuda. Eu vou na casa da minha mãe, e ela sempre manda alguma coisa pra mim, né? Sua mãe te ajuda, dona Maria? Ela manda. Ela manda o que pra ser assim? Arroz, feijão. É. Quando ela tem um feijão, né? Quando não tem, aí vem só arroz, açúcar, açúcar. E esse final de ano, como é que tava a sua dispensa? Tá bom não, não tem. Não tinha nada. Tinha alguma coisinha aí. É. É. Mas agora chegou, né? Graças a Deus, né? É, agora chegou. Eu tô com uns papel de energia aí pra parar, atrasado. Não sei nem como já cortou. É, mas tá há quantos meses atrasado? Sim, já tem cinco papel. Deixa eu dar uma olhada. Tá fácil aí? Enquanto isso, deixa eu ficar conversando aqui. É assim mesmo, né? Sim, e o trabalho, como é que tá o trabalho? Nunca mais trabalhei, dona. Nunca mais? Eu tava meio... Eu tava até um dia quando se andou aqui, eu tava meio ruim da coluna, né? Hum. Mas graças a Deus que eu tomei o remédio. E sempre eu fazendo esse negócio aqui. E... Eu tava vendo que o papo se abaixava. Coisa que eu te abaixava. Coisa que eu tava mesmo até lá. Viu? Então, quando eu me abaixava, aí... Mas tinha que fazer, né? Aí fui a meia hora, mas aqui, tomando o remédio, né? Mas graças a Deus, dá pra pegar o bateto do inverno. Enquanto relaxa, vai botando essas coisas aí, pra você ver que realmente... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, tem aqui a parte de limpeza, né? É... Papel higiênico, tem sabonete, essas coisas, tu viu? Pode organizar tudo direitinho ali. Fica à vontade. Uma conta de 72... Outra de 80... Outra de 50... Eu digo, devem ter criança, algum neto, né? Então, meus amigos e amigas, olha, eu... Eu mostro alguns detalhes, sabe por quê? Nós temos amigos, dificilmente visual, nos assistindo. Por isso que eu tenho que falar. É... Nós temos... Alguns... Alguns, não é muito... Alguns que não confiam muito no nosso trabalho, que às vezes acham que a gente está entregando caixão, caixas vazias para... Mas, ó... Dá uma olhadinha aqui. Sim. Entendeu? Eu recebo. Então, é... Não leia a minha mal. Alguns escritos até podem ignorar tudo isso, mas é porque, gente, não é fácil trabalhar para as redes sociais, né? Mas, Deus não comanda o centro. É... Até mesmo porque... É... Não estou aqui para desabacoar. Estou aqui para agradecer a Deus por o dom. Deus é maravilhoso. Deus é misericórdio comigo em tudo que eu faço. Mas, você acredita, por incrível que pareça, eu recebi algumas piadas também, não é? Sabe? Você fica que... Eu digo, não, tá bom, entregue nas mãos de Deus, né? Eu vou estar discutindo, né? Não havia. Mas, eu só quero dizer... Onde as câmaras do canal, por certo número, tem chegado, Deus tem abençoado grandemente, não só para mim, mas também para os meus amigos e amigos, né? E sair daqui e deixar tudo bonitinho aqui, ó, gente, olha. Que maravilha. Colorido. Aqui, se chegar um vizinho, uma vizinha de céu, eu estou precisando disso, gente, e eles... Eles dão a metade, eu digo, porque eu conheço aqui, eles são pessoas de bom coração. Entendeu? Nós temos essa terra para fazer isso, coisas boas, porque... É verdade. A nossa passagem aqui é por pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, é... Eu agradeço a nossa amiga que fez essa doação. Deus te abençoe, minha amiga. E um abraço para a sua família, para todos os seus parentes. E que Deus te abençoe grandemente nesse ano de 2024. Então, Maria e Cícero, a gente vai chegando ali. Eu estava dando uma olhada aqui por alto, ó. Uma de 72, outra de 70, 142, uma de 51, 190, com mais 80. Essas aqui são 270 reais. É perigoso cortar mesmo, são quase já. É muito perigoso, né? É perigoso. Então, eu não vou... Já corta com dois, né? É verdade. Hoje eu não posso te fazer mais uma oferta, né? Tá certo? Tá bom? Mas, tá aqui, a gente... Vamos guardar em Deus. Guarda essas contas, né? Se você pudesse pagar o pelo menos a mais atrasada, que é a do mês... Mais ré. A mais ré, de setembro. Setembro. É, a mais ré. Não, é de agosto. Se você pudesse pagar o mesmo do mês aqui, essa do mês de agosto, que é 51 reais, já não ficaria mais difícil de cortar, né? Não é perigo, eu vou pelo menos eles cortarem. Corta. Certo? Mas já apresentei aqui. Se alguém quiser fazer a doação dessa importância, Com 290, mais ou menos, aí, há 15 dias, né? É. Tá bom? Fica com Deus, Maria. A gente vai enxergar na luta. Tchau. Tchau. Meu amigo... Deus, eu agradeço bem muito a vocês todos. Um prazer. Um abraço pro meu irmão. Tô aqui com Deus. Pois é, Maria. Fiquem à vontade. Deus te abençoe. Obrigado, Maria. Deus te abençoe. Esses dias foi pago de pipa uma parte de aula e energia. Foi botado tudo em dias. Uma doadora lá de Marcel mandou pra gente a nossa amiga Elineuza. Muito obrigado, Elineuza. Pipa até entrou o ano novo. Ficou tudo em dias. Água e energia. Certo? Vamos lá, senhor Manelzinho? Vamos. Senhor Manelzinho, vai mandar um alô no final desse programa hoje? Vou. Eu até já imagino pra onde é esse alô. Vou mandar um alô e um grande abraço pra Maria José José Maria. Pra Dona Cleide Silveira, Belo Jardim. Um alô e um grande abraço. Um feliz ano novo. Muitos anos de vida e felicidade pra toda a família. Pronto! E nós vamos chegando ali. Vou pegar a câmera aqui com a minha filha Luana. Luana, muito obrigado, minha filha, por estar com a gente aqui. Obrigado, Luana. Tem um cachorrinho dormindo aqui. Vou deixar seu Manelzinho em casa. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. E eu acho bonito é ver na máquina cantar igual uma viana. É. Né? É. E eu acho bom também plantar de máquina. E eu quero estar lá, se Deus quiser. Aí quer dizer que eu posso, né, Antônio? Pode. Pode mandar tombar. Viu? Você tem crédito até de uma hora de máquina por a conta do sertão Mamoeira. Tá bom assim? Uhum. Muito bem. Eu agradeço muito. Isso mesmo. Vamos lá, seu Manel? Vamos. Eu vou manobrar aqui o carro, para nós ir. Pode entrar, seu Manel. Uhum. Luana, tu protegeu o banco da moto? Uhum. Tá, deve ficar quentinho. Vou deixar meu amigo na casa dele. Você, cara. Isso aí, eu vou aqui, mas desse amigão aqui. É um Abrobão. É Abrobão. É um Triton, é um L200 Triton, mas o pessoal botar o apelido de Abrobão e vai ficar por isso mesmo, viu? Tem até uma casa da cordeira, já. Já? Já. Onde é que tem essa casa da cordeira? Onde é, Marinho? É? Não é, Marinho, cachoeirinho? Como que é? É onde, cachoeirinho? É mesmo? É. Nós já férios. Um alô aê para todo mundo. Maria José. Maria José e José Maria e todos que eu não... Que a vez eu erro não. Então, seu Nazinho, Cleide, Taruaru, é Lúcia o nome dela que ela fez lá também, Taruaru. Lúcia? Uma branca. Quer dizer, mais Cleide. Eu acho que é. Para todos que... Para todos do canal. Do canal aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos e feliz ano novo para todos. É, e estamos por aqui. Para mim foi um prazer. Vocês estão por aqui de novo. É. Enquanto nós estivés nessa terra, nós não estamos trabalhando. Só tenho a agradecer muito a todos. É. Taruaru. O programa terminou, mas vai continuar. Já viu? Eu vou filmando até na casa do seu Manelzinho. Vou pegar a máquina de novo aqui. Com o Lululu. Vai com Deus, viu, fia? A estrada está ruim, tá? É, mas tenha cuidado, viu? A minha filha é Luana. Eu liguei para ela. Fia, vamos ajudar a painha a fazer ali um trabalho. Seu Manelzinho. Esse chapéu que nós usamos, assim, ó. Que nem eu. Cobre muito as orelhas, o rosto, por causa do sol. Cobre. Eu queria comprar, quero comprar um chapéu para o senhor. Para eu dar de presente. O senhor quer qual tipo de chapéu? Pode ser de couro, de palha. Do jeito que o senhor quiser, eu compro. Com de palha. De palha? Que nem esse meu aqui? É. É. É mesmo? É. Não, espera aí. Esse aqui, será que preste para o senhor? Esse. Fica meio folgado. Fica? Tem que comprar um mais apertado, né? Um pouco mais apertado. Eu acho, Tonho, o chapéu de palha, eu acho melhor do que o couro. Eu já preciso encher o chapéu de couro, porque o chapéu de couro eu acho muito pesado. É verdade. E quente. É, né? É. É. É quente mesmo, o cabelo não respira, não. Não, a gente tem que usar mais ou menos uma coisa que a gente seja, né? Sente bem. Sente bem. É verdade. É. Eita. Eita. O senhor não mandou o alô de Neuza, não, hoje. Neuza é sua cunhada, é? Não tem um pessoal lá que mora pro lado de São Paulo que o senhor gosta de mandar alô? Sim, mora, é aquela mulher que é a Maria, minha, trabalhou com ela faz uns 20 anos. É, tem outro pessoal que o senhor gosta de mandar alô, não sei se é irmão do senhor. Tem os irmãos, tem os irmãos em Itapevi, em São Paulo, tem em Curitiba. O pessoal de Curitiba. Do Paraná. Eu vou mandar um alô também pra, pra meu amigo Zezinho. Zezinho e Doura. Ué, tem bode nessa roça. Tem. Eu tô sofrendo com os bodes lá, rapaz, entrando na minha roça. Onde eu plantei. O bode tem roceiro. Eu vou falar uma coisa. É um criatório bom, mas eu, que já que sou em criação de bode. Mas eu, que mais, porque eu quebro a cabeça é grana. É verdade. Deixa eu mandar um alô aqui pra, é, Zezinho e Doura e também pra Pio e Leda lá na Madaria. Um abraço, ó, o tratorzão tá ali. Pronto pra tombar a terra, não é isso aí, meu amigo? Ele deu sinal com a mão. Um abraço, Zezinho. Muitos anos lindos e felicidade. Um feliz ano novo pra você e sua família. Eita, mais tarde ele escuta bem direitinho. Vamos lá? Vamos. O Uriel passou ali. O Uriel ainda anda pra roça. Aham, o Uriel é... Foi enxado na garupa da moto. Aí foi criado no trabalho e eu vou dizer uma coisa. A idade dele, Tonho, ele é mais novo do que eu. Mas ele já tem uns, tem mais de 70 anos, o Uriel. Tem, né? Tem. Eu não sei se é a idade dele, mas acho que ele já tem mais de 70. Seu Manel, eu trabalho muito nessa errosa, né, seu Manel? Trabalhei. Trabalhei, graças a Deus. Trabalhei muito. O Uriel, Paraná, morei quatro anos no Paraná. Fui em setembro de 70. Cheguei aqui no dia 4 em oito de 74. Graças a Deus. Foi um lugar que eu trabalhei. E um lugar abençoado. Trabalhei e vi um bom resultado. Graças a Deus. Paraná. E não foi negócio de firma não, sempre foi na roça. Na roça. Arrumei, graças a Deus. Lá fui. Foi um trabalho abençoado. Graças a Deus. Tive um bom resultado. Abraçando o nosso amigo, seu Zé de Major. E, bem, gente boa mora por aqui. Pois é. Trabalhei e aí vim. Aí, ó, que os meus irmãos ficam em São Paulo. Aí, eles se feijam. Eles moram lá. Estão aposentados. Foi lá em Santa Catala. Não. Em São Paulo tem uma casa. Fez uma casa. Em Santa Catala. O município vai pra lá. Não tem muito tempo. Vai lá. Ó, aqui deu uma chuvada antes dessa não. Pô, é por isso que aqui tá mais perto do que nos outros cantos, ó. Deu. Só aqui, nessa parte. Passou. Porque você sabe, talvez é uma chuva e passa mais, chove mais numa parte assim, bem pertinho De casa a gente venha bem pertinho. A chuva passa girando, né? Mas, tá bom. O que Deus faz é bem frio. É. E o senhor vai buscar azorreia hoje na roça? Tá. Sim. Meu neto vai buscar. É? É. É. A Nazaria Negra é uma espasaria lá pra roça. Sempre eu coloco no pasto aí, na roça aí perto de casa. Pega aí no baxi. Pega no baxi aí. Pega na barriguda. O cacu. Pra trazer pra elas a ração de macaxeira. Aí a casa de sua irmã, né? Ali? Ali a casa do Leny, né? Ali é a casa de Leny. E aqui é de Sifirino, filho dela. E Lampião? Tem alguma música do Lampião hoje pra nós ouvir? Tem. Já é o final do programa mesmo. Estamos encerrando. Olê, mulher, rendeira. Olê, mulher, renda. Me ensina a fazer renda. Que eu te ensino a namorar. Chorou por mim, não fica. Sabe o sol, vai no borna. Eita, gente. Estou aqui mais um grande homem. Um homem da roça. Um homem que trabalha. Um homem que quase com 80 anos. 79 anos de idade. Mas acorda de madrugada. É seu anelzinho. Já faz três noites que pro norte é lampear. E asa branca vem do ronco do tuvão. E bateu asa, voou lá pro sertão. Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhadores. Eita, sertão das mulheres sérias dos homens trabalhadores. Que coisa boa. Que maravilha. Seu anel. Nós acabamos de chegar. Cheguei. Graças a Deus. E eu vou me embora pro mamueiro. Sim, Tom. E eu vou mandar um alô pras pessoas, né? E eu pergunto um alô pra... Vamos beber uma água. Aí o senhor manda um alô lá. Vamos. Vou tomar uma água na casa do seu Manuel. Pera aí, viu? Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ajeitar aqui. Aqui. Agora. 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 Ah, agora sim. Tudo. Eu, era pra ter botado esse carro, era na sombra, não era, seu Manuel? Era. Era pra ter botado na sombra, mas eu fiquei com medo dos cabos baterem na traseira dele. Então, você, você tá certo, tem que deixar liso, né? Pra passar desembaraçado, né? É. O certo, né? Tomar só um golinho da água. Ah, pois se esse chapéu desse na cabeça do senhor, eu ia dar esse chapéu pro senhor. É, fica folgado, senhor. E ele é bom quando ele fica... Eu vou ter que comprar um novinho, bonitinho. Não é porque eu não... Porque se tivesse dado bons no jeito... É. Só um golinho de água. Nós vamos chegar? Tô chegado. Gente boa. Tô chegado. Tô. 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 Seu Manelzinho, essa água o senhor recebe do Pipa aqui? Bom, essa água, o Pipa agora não está vindo deixar água, por causa que a cisterna pequena caiu, né? Aí a estrada ali para a chegada do cisternão, não tem como o carro chegar até lá. Mas eu pego água, a gente tem água encanada ali embaixo, ali na casa do papai, nós temos água encanada ali, pega quando chega, e quando falta, às vezes eu pego lá na caixa d'água, chega água nas torneiras que o rapaz tomei, dessa água que vem que vai lá para a caixa. Muito bem, muito bem. Vou mandar um alô, um alô e um grande abraço para Mauro, meu filho, que mora no Rio de Janeiro. Mauro, meu filho. E um alô e muitos anos de vida e felicidade para ele. Sim, e um feliz ano novo. E um grande abraço para ele e muitos anos de vida e felicidade. E um alô e um grande abraço para Mauro, meu irmão, mora em São Paulo, de Itapevi, para ele, Mariazinha, minha cunhada e minhas sobrinhas. E muitos anos de um feliz Natal e um feliz ano novo para ele e a família. Muito bem. E um alô e um grande abraço para Augusto, meu irmão, mora em Curitiba, no Paraná, Curitiba. Um alô e um grande abraço para ele e um feliz ano novo, um feliz Natal para ele e minha cunhada e as filhas. E muitos anos de vida e felicidade para ele e os tuas. E mandar um alô e um grande abraço para a Neuza. A Neuza e a Paulona. E a Dona Neide e a Dona Carmelita. Um alô e um grande abraço e um feliz ano novo. E muitos anos de vida para elas e toda a família. Muitos anos de vida e felicidade. E um alô e um grande abraço para Nicolau em São Paulo, para ele e a mulher dele e os filhos. E um alô e um grande abraço para Dalino, de nascimento. E Dalino? Eu vi ele hoje, lá no Rio de Janeiro. Gente, está aí. Está aí, está. Pois é, um alô e um grande abraço para Dalino e os filhos dele, que eles sempre assistem. Alô e um grande abraço e um feliz ano novo, um feliz Natal para ele. Pois é. Muitos anos de felicidade para todos do Brasil e do mundo inteiro. E um alô e um grande abraço para Zé Maria, Maria José e Clê de Silveira, em Belo Jardim. Um alô e um grande abraço e um feliz Natal e um feliz ano novo. E o paraibano? Sim, e o paraibano. Ela é onça, né? É, creonça. Creonça. Pois é, um alô e um grande abraço para a criança. Na Paraíba, um alô. Ele está em São Paulo agora. Está em São Paulo. Ele é de Cachoeira dos Índios, Paraíba. Pois é, Cachoeira dos Índios, Paraíba. Um alô e um grande abraço para ele e a família dele e todos que assistem, do Brasil e do mundo inteiro. Muitos anos de felicidade para todos. Muito bem. Pois é. Seu bonézinho, guarda a água e vamos aqui até o carro. O senhor vai pegar o boné? Vou. O bonézinho do senhor. Pode botar água lá. Não tem pressa. Tem água. É isso aí, meus amigos e amigas. É tão bom estar aqui mais seu manelzinho. Seu manelzinho não esquenta a cabeça com nada, não. Seu manelzinho é cabeça fria. Vamos pegar? Pois é, Cachoeira dos Índios. Pois é, Cachoeira dos Índios. É um paraíba, né? Gente boa. Pessoa. Pessoa de Deus mesmo. Seu manelzinho, eu estou precisando de um jumento emprestado. Oito dias para eu carregar uma invara. Será que alguém me arrumar um jumento aí, será? Só por oito dias, só. Você tem uma cangaia boa lá, Tão? Tem. Depois, você pode me pegar meu jumento lá. Tem cambito, tem chulo lá. Pode me pegar. Eu acho que em quatro dias dá para terminar. É só dois mil e dois de vara. Pode me pegar e dar para as suas varas. Sempre eu tenho uma luta, fazer tudo, mas eu acho que o jumento mais... Aí você arruma. Arruma. Meu amigo. Eu estou brincando, seu manelzinho. Eu estou brincando. Deixa eu não ler a mal. Eu sei que se eu precisar do senhor, estando no seu alcance, o senhor me serve. Sim. Eu sei disso, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Viu? Pois é. Está bom? Fica com Deus. Pois é. Um tempo desse, eu preciso de um jumento aqui e veio para botar lá uma armadeira e eu arrumei. Sabe por quê, Tão? Porque eu tomei uma pessoa de bem. Para mim, olha, o meu jumento, esse jumento foi dele, ele é filho de uma jumenta, de uma jumenta preta. Ele nasceu e se criou naquela região ali do Serra do Pau, ali, por lá da Poeira, lá do Campestre, aí por aquelas quebradas ali. E ele nasceu e se criou ali e aí depois eu apanhei ele e vivo na luta. Quando ele se solta, ele vai direto para lá. E há um bocado de vez, quando ele sai lá, ele pega ele, amarra lá na roça, manda me avisar e eu vou buscar. E chegou o momento dele precisar, eu arrumei e ele foi e fez lá o serviço que ele precisava fazer com ele. Carregando as armadeiras e tudo, mandou deixar, ficou muito satisfeito e eu deixei ele. Qualquer hora que precisar, eu arrumei, porque a gente tem que pagar o bem com o bem, né? É verdade, seu Manuel. Tudo bom, seu Chuda? Tudo bom. Choveu, né? Choveu. Oi, dona Leny. Então, gente, ó, seu Chuda, ele é cunhado do seu Manelzinho e dona Leny é irmã. Ah, eles vão passando aí, eles sempre andam na parronça, o casalzinho junto. Todos os dias, eles nasceram quando, pela idade de oito anos em diante, nessa luta ainda, ou estão na mesma luta. Cuidado nas motas. Essa mulher aí é neta do Finado Lopes, ali. A da mota. É, do Finado Lopes, ali, de filho Velóia. Sangre e gosta. É. Pronto, o programa vai terminar. Vamos dar um tchau? Pois é, pessoal, tchau. Tchau, um alô, um grande abraço para as pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Deus que abençoe todos e dê muitos anos de vida e felicidade para todos. Deixa aquele super like e o sertão se vê aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Não esqueço mais, serra da margarina. Ai, que saudade da casada e taifa do fogão de lenha e da minha rede. E das caçadas de baladeira, águas de caçamba mata da minha sede. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida. Que me ensinaram o caminho da verdade pra seguir a vida. Os dois enfrentaram o camo do machão do cano da enxada pra colher o pão. Meus velhos pais e a realidade da simplicidade desse meu sertão. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Ai, que saudade da bola de meio, banho de barrilho, jogo de pinhão. Ai, que saudade do carro de boi, do meu joventinho e do meu alazão. Ai, que saudade de andar na varida e escutar o canto do carão. É que eu nasci junto à natureza. Por isso me orgulho desse meu sertão. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Sou eu, saudade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. Amém Amém